Ah, deixa eu pensar agora, vou na Xion. Ó, Banimo Ípirus, Banimo Artemis. Mas a gente tem um segundo time, né? Vamos tentar nosso segundo time aqui. Uma coisa muito interessante sobre o Luna é que ele tem potencial para causar mais de 700% de dano a custo 1. Sim, o problema é só mesmo você estacar o 5-fogo. Mas o lance é que um duplo turno com atacantes em área ou atacantes que fazem vários ataques, né, velho? Isso ajuda demais. Só que esse time aqui, eu só usarei, talvez, de cotada na rodada 4, né? Que eu buffo o Albafka, buffo o Tanatsu, buffo o Mew, né? Então tem vários buffers aqui nesse time. Vai complicar um pouquinho. Pelo menos agora tô com a proteção do Xun sem CR e da Saori, né? Então dá pra tancar uns canos da vida. Agora, é tão raro de se ver mil que eu não sei se ele corta os danos desse cachorrão, cara. Não tem nenhum dano desse cara aqui. Ah, só tanca, né? Você tem que tancar nessa hora. Beleza, vamos esconder aí. Suave. Vamos no Xun. Aqui dá pra passar duplo turno pro Albafka pra ele atacar ainda mais, né? É, pelo menos a Saori dá pra dar o revive, né? Então nós vamos aqui no borboletão dele pra recuperar mais barra, né? Beleza, já vai começar a curar. Ele vai dar um ataque em área e vou tomar um ataque em área, né? Ataque em área pra recuperar mais vida. Beleza. Agora o Tanatsu já tá debuffado duplamente com o Albafka. Vamos colocar aqui no borboletão. Olha lá, foguinho em todo mundo. Olha lá, foguinho em todo mundo. Olha, já dá pra botar o sangramento no... Não tá nada aqui, inclusive. É só que se o... Nossa, deixa ver se tá de dente, cara, é que sabão, eu vou estourar ele de qualquer jeito, mas é que eu vou dar um ataque pra curar alguém, né, deixa eu curar então o Milo aqui, já que ele tá no finalzinho, olha esse dano do Thanatos, hein, ixi, faleceu, ó o sangramento, ó o sangramento, ó, ah não, velho, ele vai no Albafka, né, não foi no Albafka, beleza, virou sangramento, mas cada um faz o que quiser com os seus jogados, tá, galera, ninguém, tem nada a ver com isso não, sangramento, queimadura, vamos nesse borboletão aqui, é, mas é pra ser eliminado, velho, isso aí, ó, vira porta, bota fogo em todo mundo, vai falecer pela queimadura ali, o cano, então nem vou no cano, o cano vai falecer, ou ele já reviveu, aí eu dei misplay, né, ele gastou revive dele, acho que não, né, é, mas o cara aqui já vai, ele vai conseguir dar o Q em alguém, mas vai falecer pela queimadura, né, aí não, deu mole, virou sangramento ainda, né, agora é a hora da chicotada, né, cês tão ligado, é, não deu pra ser a hora da chicotada, infelizmente, né, mas valeu aí pro apresentar o time aí, ah, eu tô faltando aqui fazer o time de louco com sangramento, né, vamos aqui, ah, vamos aqui, já diminuiu o dano do Orfeu, né, a gente vai marcar aqui, ah, e o Mil perde a vez pro Obafka, né, o Lunei Mune, quer dizer, isso a gente tem que ver a Saúl curando, né, se você quer cavar ali, já passamos o duplo turno aqui pro Obafka, nossa, coitado do Shun, já dá tchau pro Shun, gente, Ah, não, aí você, nossa, cara, isso é muito ridículo, cara, beleza, já vou perder a vez pro meu congelamento, vou perder a vez pro congelamento, então não vou tirar o outro negócio não, hein, só vou atacar aqui, ó, só falta a Saúl começar a curar aí, né, beleza, demos curadinha, agora rebentou, beleza, desviu o dano aí de geral, Ah, não, mas eu posso fazer isso aqui, né, Ah, o que que é isso que aconteceu ali, galera, não, nada a ver, véi, o que que aconteceu ali foi nada a ver, véi, Então o Lune não tira o gelinho dos pés, não sabia, né, obrigado, Por me fornecer essa informação Não é pra ter atacado o Orfeu também não, né, perdi o buff do do céu e terra também, né Cara, nem eu sei o que aconteceu, eu sei que foi um roubo, Não, ali foi porque o Albafica duplo turno, aí o Orfeu eliminou ele duas vezes, sei lá, Ah, vamos dar duplo turno pro Albafica que ele pelo menos eu acho que ele vai sobreviver, um mil, véi, um mil ele nem vai transformar, coitado, Então vamos atacar aqui, Acabou o Orfeu aí, ó, Parabéns, eu esqueci de status, Fequei tudo, Ah, não, véi, o cara eliminou, véi, Esse Rada aí, véi, que deu duas asas no meu, meu Tanato se eliminou, véi, agora nem sei como eu vou ganhar, não, Agora é só esperar que não congele, né, Acabou suas energias, né, cara, Não é possível, Eu não conter as energias do inimigo, Ai, dou combado, Ah, não, véi, Congelou todo mundo, véi, Que jogo imbecil, Cara, que jogo imbecil, Mas eu tenho que descongelar aqui, Um mil, né, O Abafka vai falecer de novo, A gente vai esperar aqui, ó, Vamos esconder esse moço, Vai esperar que o mil vai dar 6x1 agora, Vocês vão ver, Confia, Ah, não, mas o cara tem um Radamanx ali também, né, véi, O cara tem um Radamanx pra dar kill, Tem, Tem um Zóido Tanato pra explodir, Coitado desse borboletão, véi, Ah, mas pode jogar, tá, Nossa, e o mil ainda não vai ficar, Nem vai evoluir, véi, Nossa, que no arregaçado, Mas não estourou, não? Acho que ele tinha estourado, né, Mas virou lenda, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.